Oi gente, hoje trago mais um vídeo de misturinhas de esmalte. Acompanhe o vídeo, deixe um like pra mim, pra fortalecer, caso você curta o conteúdo e bora pro vídeo. Bom, a primeira unha que vou mostrar pra vocês é uma francesinha, que não deixa de ser uma misturinha, né? Porque eu vou usar três esmaltes aqui. Já adiantei o vídeo, fiz nas outras unhas, deixei só uma pra fazer a demonstração. Vou passar o Flor do Campo da Moncolor Trend, vou usar duas camadinhas dele pra fazer o fundo e não deixar a nossa francesinha manchada. E ignora os barulhos de fundo, gente. O cachorro tá lá fazendo uma paderna lá fora e latindo e é carro passando toda hora. Duas camadinhas, porque eu quero essa francesinha aqui sem mancha nenhuma. E como esse esmalte aqui é um perolado com reflexos azulado, vai ficar bem bacana. Bom, vou usar esses dois esmaltes da Miss Rosé, coleção tem que ter. Tenho resenha completinha. Vou fazer a risca com esse esmalte branco. Vou usar o carimbo, que é pra ficar mais fácil. Eu quero ela bem fininha. E vou já dar uma carimbadinha aqui de leve, sem forçar, pra não marcar. Esperar sempre a esmaltação de baixo, dar uma secada pra não ficar enrugado. Agora eu venho com renda também da Miss Rosé. Esse esmalte é bem transparente. Eu passei duas camadas do Flor do Campo, já pra mim usar esse esmalte aqui em cima. Passa duas camadinhas. Ele é bem ralo. Então, duas camadinhas não vai ficar grossa. O bom desse esmalte da Miss Rosé é porque ele não deixa a francesinha amarelada. Eu tenho um problema com isso, gente. Por isso que eu não gosto muito de usar francesinha na unha da mão. A não ser em ocasiões especiais. No dia a dia eu já não curto. Olha só, fica assim, dá pra parar por aqui. Porém, eu vou colar aqui em cima no dedo anelar uma película da Kate Película. Eu vou usar esse coraçãozinho aqui. Ele é bem delicadinho. Já vou encaixar aqui pra vocês verem o resultado. Olha só. Fica assim, coisa mais linda do mundo. Vou finalizar usando o Top Coat da Estúdio 35. Esse Top Coat é maravilhoso. Uma única camada do Top Coat. Eu não peguei quantidade generosa. Peguei uma quantidade razoável. Pra não ficar grossa a nossa francesinha. E o resultado é esse aqui. Próxima unha, vou usar o esmalte leve, suave, transparente da Empath. Também vou usar esse glitter da Lorac. Vou deixar a numeração passando aí. E também o As Mil Purpurinas. Vou fazer uma esponjada aqui só na pontinha. Eu usei duas camadinhas do esmalte leve, suave. E agora eu vou passar a esponjinha aqui de lavar louças. Vou passar o da Lorac e também o As Mil Purpurina. Lembrando que é bom sempre a gente umedecer essa esponja. Pro esmalte absorver melhor. Então, agora eu começo passando aqui na pontinha. Vou repetir esse processo duas vezes seguidas. E o resultado é incrível, gente. Coisa mais linda vai ficar essa unha. Uma unha simples, porém bem sofisticada. Gosto de usar esse tipo de unha geralmente à noite. Se eu fosse pra sair assim em algum lugar assim mais elegante. Então, eu gosto de passar esse tipo de esmaltação com esse glitterzinho na ponta. No dia a dia, confesso pra vocês que não sou muito de usar. Gosto mais daquela unha mais basicona, mais tradicional. Mas se você for em algum evento e alguma festa, você pode se jogar nesse tipo de combinação. Que fica muito bonito e bem sofisticado. Não satisfeita, vou usar o Bubble Glam da coleção de Alipop da Dylos. E vou finalizar aqui todas as unhas. Uma única camadinha. Fica a coisa mais linda do mundo, meninas. Esse esmalte aqui, vocês cansam de ver ele aqui, né? Porque realmente ele combina com muita coisa. Dá pra brincar muito com ele. Dá pra usar bastante com vários tipos de esmaltes. O resultado fica aqui. Se inscreva no canal 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 Confesso que somente ele Gente, eu não uso de jeito nenhum Não sei porque, mas eu não curto esse tipo de cor Em cima dele Vou passar o Capricha no Glow Também da Risqueira É um glitter com vários efeitos Uma única camadinha Passei uma quantidade razoável Porque eu não quero muito brilho nessa unha Olha só, fica assim Somente ele e o glitter Dá pra parar por aqui, mas eu não vou parar por aqui não Vou usar uma camadinha do esmalte transparente Peterraba, um clássico da Impala Ele vai dar uma boa quebrada nesse esmalte cobre Vai ficar uma unha encapsulada Super delicada Ainda dá pra ver Um fundozinho meio cobre Porém vai dar um destaque do esmalte vermelho transparente E vai ficar bem bonito E dá pra aproveitar assim esse esmalte Bom gente, o vídeo de hoje foi esse aqui Espero que tenham gostado da misturinha Lembrando vocês, deixe um like pra mim Caso você tenha curtido o vídeo Pois ele ajuda muito na recomendação do mesmo É isso, deixe seu comentário E até o próximo vídeo Beijos E até o próximo vídeo